Salve, salve, galera. Uma boa noite, boa noite a todos. Eu vou fazer um contato hoje aqui com a Hermânia. Ontem eu fui fazer uma gravação na casa da minha mãe e eu gravei, só que nós fizemos uma pergunta e ela que pediu até porque, tipo assim, sem entender, eu pedi uma conversa com a minha irmã que tinha falecido, com meu pai, com a outra irmã. Aí eu fiz umas perguntas. Fiz um jogo lá, não deu nada, sabe? Acabei perdendo o vídeo. E hoje de manhã eu passei mal. Hoje de manhã eu tava com os olhos inchados, tava firmejando, parecia que eu tinha terra nos olhos, ardendo, feito fogo. E eu não sei se tinha um espírito lá que tava perturbando a minha mãe e eu vou pegar e vou jogar, jogar não, vou fazer um, vou fazer um Spirit Box aqui, vou tentar um contato pra ver. Achei estranho aquilo, não passei bem lá, não tava legal. Então eu vou ver aqui, vou tentar entrar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir. Vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui. Está saindo, acho que está sendo ótimo. Agora um pouquinho. Agora um pouquinho. Está saindo, acho que está sendo ótimo. Está saindo, acho que está sendo ótimo. Está saindo, acho que está sendo ótimo. Eu quero saber ontem, eu passei mal na casa da minha mãe. Já sofreu um ataque lá, foi? Eu queria saber o que aconteceu lá. Eu fiz algumas perguntas e lá não respondeu. Quem estava lá? Tinha uma entidade? Quem era? Quem era? O que eu queria? Tem um espírito marido lá que está incomodando a minha mãe, né? Tem um espírito marido lá que está incomodando a minha mãe, né? Eu já registrei um vulto duas vezes, aliás, dois vultos. Eu fiz uma vez na televisão lá. E naquele balcão? Tem um demônio lá que está incomodando a minha mãe, né? Tem um demônio lá, né? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome desse demônio? 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 eu quero umas coisas para mim e se você consegue o presente o passado por exemplo futuro Qual o Daimon que pode dizer para mim quem está falando? Vim de meu contato Você é um demônio que ensina? Tem conhecimento? Você tem conhecimento de ensinamento para ensinar? O que precisa? Você tem capacidade de ensinamento? Ensinar uma pessoa a ser bruxo? Você é satânico? De que reina você é? Eu sou satânico? O demônio escutou a luz? Fuge! É o demônio da riqueza? É o demônio da riqueza? O demônio quer ser curvado, é isso? Está conferindo? Está conferindo? Está conferindo? Está conferindo? oi 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 porque fala muito pai mano nos espíritos box Obrigado. Obrigado. O tempo que você existe, qual é a sua idade? É mais de mil anos? A idade dos daimons, dos demônios? Cada um tem uma idade ou são todos parecidos à mesma idade? Me fala sobre os anjos. Você tem capacidade de falar sobre algum? Não. Você tem capacidade de falar meu anjo? Aguarda. Eu vou falar sobre o que você tem que 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 falar sobre o que O que é, Exu? O que é, Exu? O meu guardião é um Exu? O meu guardião é um demônio? Sim? Quem é o meu guardião? É um demônio? Qual é o nome desse demônio? Gâmbia? Gâmbia? É Gâmbia? Gâmbia, acho que eu já ouviu falar, não sei se não era boa essa. O que é? Gâmbia? Quem está entrando e conversando comigo aqui? Tem algum Diamond da Goestia que consegue me ouvir? Diga o seu nome. Tem algum Diamond da Goestia? Diga o seu nome. Eu vou dar uma pausa um pouquinho, certo? Ok. Falou ok. Top, hein? Em seguida eu volto. É só para mim... Eu queria muito que registrasse um EVP aqui. Mas não sei se vai conseguir. Pode ser que sim, pode ser que não. E eu estava fazendo um macarrãozinho ali para comer. O Espírito falou que eu estava com fome. Estou pensando no que eu faço. Amanhã eu vou... Amanhã eu vou fazer alguma coisa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou deixar. Eu vou comer um macarrão aqui na live mesmo. Porque eu quero ver se escuto algo aqui. Se eu faço a comunicação. A tela está pulando. Se existe algo que consegue contato comigo. Eu disse que estava com fome. Vou deixar um macarrão aqui. Eu vou comer um macarrão aqui. Eu vou comer um macarrão aqui que eu estou na live. Eu estou interagindo aqui. Eu quero escutar, ver se deu algum áudio. E essa câmera aqui é fraca. Eu tive uma câmera com um microfone mais empurrado. Se fosse bem sensível. O computador é diferente do que gravar com outros equipamentos. Não grava a mesma coisa. Qualidade não é a mesma. Principalmente áudio. Ajudar o carro estragou. Quebrou. Deu um varão ali. Barra axial do lado esquerdo. A bucha da balança. Deu pau também. Coximo dianteiro para trocar a barra. Tem coisa para fazer nesse carro ali. Eu não sei como é que vai ser. E a coisa está meio devagar. Não está muito fácil. Eu vou dar um pouquinho de macarrão para os espelhos. Não sei se devem olhar. Não sei se devem olhar. Obrigado. O Armânia, entre o aplicativo Armânia, entre o aplicativo Armânia e o microfone, que eu prefiro Armânia. Entre o Armânia e o Anário, quase empata. Quase empata, mas eu ainda prefiro Armânia. Entre o Anário e o microfone, que eu prefiro o Anário. Funcionou mais bem comigo. Obrigado. Esse horário, agora é meia-noite. Bom, é um horário que eu gosto de gravar, porque eu consigo ter maior tranquilidade. Para fazer comunicação é um dos melhores horários. Parlezinha assim, tranquilo, pouca gente. Tem barulho na rua. Então, é um dos horários mais interessantes. Então, é um dos horários mais interessantes. Então, é um dos horários mais interessantes. Obrigado. 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 Tem alguém que consegue falar comigo agora aí? Você está na sala? Na sala onde? E aí e você tem força você tem força de macronização não sei se você consegue aparecer E aí e aí e aí E aí e eu queria perguntar no espírito do Yuri aquele amigo da Mitaki que morreu de moto o que que aconteceu com ele E aí E aí e ele tava correndo E aí e bateu e bateu no carro o Yuri amigo também tá só foi um acidente de moto lá e aí 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 e subiu e hoje subiu e aí e aí as colônias e aí 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 e falou que a glória e aí 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 Depois, o que você quer? Ofereça? Ofereça? Como? Um estranho... Dá pra mim fazer um ritual, né? Tô tentando ouvir e entender, porque tá muito difuso, assim, a comunicação. Não tô conseguindo ouvir muito bem. Queria que fosse mais claro. Demônio. O que é, demônio? O que os demônios fazem com os espíritos? Se alimentam, né? Da energia deles. O que é que os demônios fiquem fazendo com os espíritos? O que os demônios fazem com os espíritos? O que é que os demônios fiquem fazendo com os espíritos? O que é que os demônios fiquem fazendo com os espíritos? revela algo para mim aqui se você tem força você consegue descobrir coisas escondidas? para entender que tipo de demora tem demônios muito sábios me cita o nome de um que sabe ensinar me cita o nome de um demônio que sabe ensinar a bruxaria o nome de um demônio que sabe ensinar a bruxaria o nome de um demônio que sabe ensinar a bruxaria que tem olhos para um fogo que tipo de espírito é esse? que falange? que local? que reino? o povo das sombras? não chic, né? não o pai o que tem uma criança chama de pai é um amor foi o que é você menina o que é você menina quem é você de que época você é de que ano o que é você menina tem algum espírito aí familiar que quer falar alguma coisa tem tem algum espírito familiar tem que falar o seu nome a gente oi Tá um pouco difuso aí, não tô conseguindo entender muita coisa. Você é um espírito bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.